E aí jovens, como é que tá hein? Aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech. Jovens, hoje eu vou trazer uma dica para vocês aqui no seu Samsung, tá? Que são alguns aplicativos que podem fazer o gerenciamento do seu aparelho, tá? Gerenciamento, otimização, otimização de RAM, otimização de aplicativos E é uma série de aplicativos que funcionam para melhorar o desempenho e a usabilidade do seu Samsung aí, beleza? Então, antes de mais nada, desce aí, inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vamos lá. Quem me passou essa dica foi o André. André, 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 é, a gente passou no Instagram, abração pra você. E vamos lá, dá uma olhada. Já tô usando, tem um tempo, tá? Já tô usando, já tenho umas duas semanas. Pra testar se realmente funciona e de fato funciona. Eu tô aqui com o meu Galaxy A55, eu tô usando ele como aparelho pessoal, tá? E funciona em qualquer Samsung, beleza? Só em Samsung. Alguns aplicativos aqui já funcionaram na Xiaomi certa vez, mas não funcionam mais, tá? E outra coisa, esses aplicativos, não sei por que, eles sumiram da loja da Samsung. Por que? Por que a Samsung tem hoje na One UI o seu próprio sistema de gerenciamento do aparelho, tá? Então, pra eles não necessita mais do Good Guardians. Só que, eu vou falar com vocês, faz uma diferença, tá? Então, o que que acontece? Você vai instalar todos os apps que eu vou deixar na descrição. Todos. Ah, sim, mas eu quero... Beleza, você pode escolher qual você vai instalar. Mais um é principal, que é o Good Guardians. Este aqui, tá? É o principal. É o que você tem que instalar, tá? E eu vou deixar todos esses aqui na descrição. Pra fechar a lista completa. Beleza? Então, vamos começar do início. Todos eles estão em inglês. Infelizmente, todos estão em inglês. Não tem a opção de mudar. Tem a opção de você compartilhar os aplicativos, tá? Mas não tem a opção de você mudar, né? O idioma. Infelizmente. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar aqui pelo Battery Tracker. O que que é? É um rastreador de bateria. Rastreador. Como assim, Ciro? Um rastreador de bateria. Você vai poder olhar quais aplicativos consumiram mais bateria, tá? Então, como você tá vendo aqui. Eu acordei agora há pouco. Então, eu usei bastante o WhatsApp. Bastante o Instagram. Bastante o YouTube, tá? Sobre o YouTube, quero pedir pra vocês mais uma vez. Pra ir lá no canal Katek. E forçar. Reforçar lá. As playlists, tá? Essa plataforma do YouTube é tão ordinária. Que eles me desinscreveram do canal Katek, cara. Cês acreditam? Eu fui lá. Ou confere se cê tá com a sua inscrição lá. Confere se a sua inscrição tá no canal Katek. Já confere também se a sua inscrição tá aqui. No canal CJ Portotec. Se não tiver, se inscreve de novo. Ativa o sininho. Porque tá danado, cara. Tá danado. Eu tava vendo a playlist. Coloquei a playlist do clene pra rodar. E quando eu fui lá olhar o que é que tava passando. Tava passando o vídeo do gaveta. Então, é bem complicado, cara. Tá complicado. Tá complicado. Mas, reforçando pra vocês mais uma vez. Vai lá. Olha a playlist, tá? Do canal Katek. Coloca pra tocar. Dá uma força pro clene lá, tá? Bom. Então. Ah, Silvio. Mas, nossa. Mas o WhatsApp puxou 10% de bateria. Não, Jogos. Deixa eu falar pra vocês. De toda a bateria gasta, de toda a bateria gasta, o WhatsApp puxou 10%. Então, deixa eu explicar pra vocês como é que funciona um rastreador de bateria, tá? Só pra vocês entenderem. Olha só. A bateria, vamos supor que ela gastou 20%, tá? 20%. Desses 20% que ela gastou, 10% destes 20% é o WhatsApp gastou. Só que o que que acontece? Esses 20% da bateria total, pra essa divisão aqui, eles se tornaram 100%. Não entendeu? Eu vou explicar melhor. Vamos explicar melhor pra vocês entenderem, tá? A bateria é 100%, correto? Correto, né? Então, vamos supor que você gastou 20% de bateria, certo? Esses 20% de você tá aqui com 80%, por exemplo. Desses 20% gastos, tá? Desses 20% gastos, o WhatsApp, por exemplo, ali, gastou 10%. Mas não quer dizer que ele gastou 10% e ficou só 10%. Esses 20%, eles se transformarão em 100% do total gasto da bateria. Entendeu como é que funciona? Então, este gráfico, ele mostra o gasto da bateria em cima do gasto que foi realizado, tá? Não quer dizer que o WhatsApp puxou 10% dos 5 mil miliampéres da bateria. Porque se fosse isso, meu Deus, eles estavam minerando criptomoedas pelo WhatsApp. O WhatsApp, entendeu como é que funciona? Ah, Ciro, mas isso aí serve, você vai poder colocar modo não. Isso aqui é só pra você rastrear o que que tá puxando. Você pode ativar aqui, ó, clicar em cima do aplicativo. E você pode ver algumas opções que eu ativo, uma hora e 38. Em background, ou seja, rodando em segundo plano, 6 horas e 11. O total de 7 horas e 50. E 10%, 10.6, da bateria usada. Ou seja, do uso da bateria. Aqui mesmo já fala. 10% do uso da bateria, tá? Se você colocar aqui, ó, marca isso aqui. Você vai colocar o WhatsApp pra hibernar. Então, você tem a opção de colocar alguns aplicativos, por exemplo, igual a câmera. Eu posso colocar a câmera aqui pra hibernar, tá? Porque, olha pra você ver, em... Só que a câmera é um aplicativo que não roda em segundo plano. Isso é só pra exemplificar pra vocês, tá? Se vocês ativarem aqui pra hibernar, por exemplo, o WhatsApp, ele não vai chegar notificação enquanto você não abrir o aplicativo. Tá? É como se você colocasse ele pra não rodar em segundo plano. Ele vai hibernar, tá? Hibernar é a mesma coisa de dormir, tá, Jô? Só que, tem alguns aplicativos, como por exemplo, a Systemwide Sistema. Eu não recomendo pra ela. Ela nem hiberna, tá vendo? Por quê? Porque é um aplicativo que tem que rodar em segundo plano. Porque é o sistema, tá? Então, é isso aí. Aqui você tem um consumo em 7 dias, ó. Então, você tem todo um consumo detalhado. Tudo pra você olhar, tá? Certo? Aqui, ó. Horários ativos. Ou uso da bateria, tá? Vamos pro próximo. O próximo, jovens, é o Battery Guardian. Também um pra bateria. Só que este aqui, jovens, é o seguinte. Esse aplicativo aqui, dependendo da configuração que você fizer aqui, ele vai te dar, aí, um consumo bem melhor de bateria, tá? Aqui, ó. Aqui, ó. App Power Saving. Ou seja, aplicativos que estão embernando pra economizar bateria. Aqui, ó. Tem os serviços personalizados. Tá vendo? E você pode forçar a parada, tá? E olhar a informação do aplicativo. Então, isso aqui, jovens. É aplicativos que estão em drenando sua bateria, tá? Só que serviços personalizados da Samsung. Então, eu não vou nem parar. Aqui, se você ativar isso aqui, você vai escolher alguns aplicativos aqui, pra que na hora que você desligar a tela, ele matar a tarefa automaticamente, tá? Então, qualquer aplicativo que você escolher aqui, a partir do momento que você desligar a tela, ele vai matar a tarefa automaticamente. Então, isso dá uma economia muito boa de bateria, cara. Vocês não têm ideia, tá? Screen Power Saver. É esse aqui que eu mostrei. Eu vou até desativar. Power Saver During Time. O que é isso aqui? Você vai customizar algumas coisas, tá? Por exemplo, hora de dormir. Aqui, eu coloquei 10 horas da noite e 5 horas da manhã, que é mais ou menos o horário que eu durmo, que eu acordo. E eu coloco em dono. Neste horário, meu celular vai praticamente rodar os serviços básicos. É o básico que ele vai rodar, tá? É o básico. Ele vai rodar pra economizar bateria à noite. Pra você não precisar ficar com o celular plugado na tomada de madrugada. Então, eu gosto de fazer isso aqui, né? Pra economizar uma bateria mesmo. Pra ter um, né? De noite, ninguém quer ser incomodado à noite. Agora, se você está esperando uma ligação, se você... Acredito que ligação ainda funciona. Mas se você está esperando um WhatsApp, alguma coisa mais urgente, eu não recomendo estar ativando isso aqui, não. Tá? Serviços customizados, jovens. Isso aqui, ó. Você vai escolher quais aplicativos. Os aplicativos que você quer escolher pra rodar naquela situação, né? Então, eu marquei todos esses aqui, tá? Como você pode ver... Se você ativar aqui, ó. E os serviços personalizados. Você desativar todos, ele praticamente não funciona, tá? Então, serviços personalizados aos aplicativos que não vão rodar nesse período de tempo. E aqui, Extended Battery Life. Ou seja, isso aqui é um modo de economia de bateria. Aqui eu já estou usando Dark Mode. Pra quem sabe, a tela AMOLED, quando você usa o modo escuro, funciona 100%. Economiza uma bateria muito boa. E aqui, ó. Você tem algumas opções. Por exemplo, Motion Smoothless. Ou seja, o modo de suvaridade de movimento. Eu já deixo no adaptável mesmo. Se você deixar no padrão, ele vai pra 60 Hz, tá? Então, isso aqui é meio que atalho pro sistema. Então, Britney, ou seja, aqui é pra brilho da tela, tá? Aqui eu ativei o modo vívido. Tá? Beleza. E aqui tem os modos da tela do Samsung normais, tá? Então, ele simplesmente vai te direcionar pra lá. E Screen Time Out é o tempo que você vai escolher pra sua tela apagar. Aqui, ó. Nós temos também ativar a visualização durante visualização. Ou seja, mantém a tela ativa. E quando você detectar um rosto. É o que tem no meu 12T Pro, tá? Eu nem tinha marcado isso aqui. Tá? E aqui eu posso colocar otimização. E se eu clicar aqui, ele vai modificar todas essas opções pra montar um modo de economia bateria mais eficiente pro meu aparelho. Então, se eu clicar aqui e colocar aqui, ele vai mudar pra 60 Hz. Ele vai desativar o brilho automático. Vai pro brilho no mínimo. Então, é pra caso você queira economizar bateria mesmo, tá? Beleza. Então, é isso aí. Esse é a bateria. Este aqui. Galaxy App Booster. Jovens, este aqui é sensacional. Eu vou só explicar como é que ele funciona, que é muito simples, tá? Você pode otimizar. Então, o que vai acontecer? Se eu clicar aqui, ele vai otimizar os seus aplicativos. Simples assim. Ele vai criar governadores pra melhorar os seus aplicativos. E realmente melhora a otimização dos apps do seu smartphone. Então, 593 apps. Ô, Ciro, mas vem cá. Você tem que... Se instalou 593 aplicativos? Não, Jovens. Até os papéis de parede do sistema são APKs, tá? Então, se eu clicar aqui, ele vai começar a otimizar todos os aplicativos. Como assim? Ele vai limpar cache. Ele vai organizar alguma configuração errada que você fez. Ele vai reorganizar o seu sistema como um todo, tá? Isso aqui é sensacional. Sensacional, tá? Isso aqui é maravilhoso, cara. Maravilhoso. E olha só, tá indo até rápido porque eu já fiz uma otimização. Então, ele tá simplesmente fazendo outra, tá? E é bem simples. Bem simples e bem fácil de fazer. Esse aqui eu recomendo ter e fazer pelo menos uma vez por semana essa otimização, cara. E realmente funciona, tá? Realmente funciona. É muito bom esse aplicativo, tá? Esse GoodGuardians é sensacional, cara. E todo mundo fala comigo. Nossa, Silvio. Seu Galaxy A55 voa. Mas não, cara. É porque eu uso essas ferramentas e funciona muito bem, tá? Ó, ele demora um pouquinho. No último, ó. Ó, 100% otimizado, tá? Muito legal. Thermal Guardian. Este aqui é show, cara. Este aqui é show. Por quê? Ele vai controlar superaquecimento no seu smartphone. Uai, Silvio. Como assim? Olha só. Aqui tá a temperatura. E você vê que tem uns emojis aqui do lado. Olha só. Tem uns emojis aqui do lado. Mostrando como é que tá a situação, cara. Eu acho muito show isso aqui. Olha só. Nós temos aqui um gelado, um tranquilo. Um meio... Um mais quente. O torrando aqui em cima. Tá? E olha só. Eu tenho aqui... O 3-Shot. O que é isso? É o aquecimento normal, tá? Então, olha só. Eu tenho aqui. Mostrando aqui, ó. Pra vocês, ó. Raio de CPU usage. Ou seja, eu tava usando a câmera. A câmera, ó. Deixa eu voltar pro padrão aqui, Joves. Que eu esqueci de tirar o zoom. Aqui, ó. Quando você clica em cima dos pontos de superaquecimento aqui, ó. Eu vou clicar num ponto aqui, ó. Every Moment. Ou seja, eu estava usando alguma coisa. Não sei o que é de uma a duas da manhã que tava dando superaquecimento aqui nesse dia, tá? Mas vai saber. Raio de CPU usage. Né? Eu usei a câmera e usei o app do Itaú. O app do Itaú comendo superaquecendo aparelho, tá? Sunlight. Ah, isso aqui é calor mesmo. É calor do dia. Envolverment. É calor mesmo, do dia, tá? E nós temos aqui, ó. Nós temos aqui. Carregamento. Ó. CPU usage. Câmera saver. Carregamento. Ó. Charging. Tá vendo? Olha só. Fast charge ativado. É. Uso do CPU. Então, o CPU usei um Insta Pro. Com certeza, estava gravando o Store, alguma coisa assim. Tá? Então, este aqui é o uso Tend-Trend Shot. Ou seja, aquecimentos normais do dispositivo. E aqui eu tenho a CPU. Olha só. Aqui eu tenho o aquecimento da CPU, né? E é o mesmo esquema. Você vai... Olha só onde a CPU já teve, ó. Tá? É porque, com certeza, eu estava jogando alguma coisa assim. Tá? Então, a CPU chegou aqui, ó. No bonequinho. E isso aqui é mais para monitoramento mesmo, tá? Não tem outras opções, nada. É só para monitoramento mesmo. Para você ver o que é que estava superaquecendo o seu aparelho. Caso você sinta um superaquecimento aí de derreter só a mão. Tá? Aqui, superaquecimentos normais da CPU. Provavelmente foi um game. Tá? É... Aqui, fast charge. Ou seja, o ultracarregamento também superaquece. Então, temos todas essas opções aí. Uma coisa que é interessante. Mesmo você vendo que ele superaqueceu aqui. Você pegando o aparelho na mão, você não sente. Porque é alumínio e vidro, cara. Então, é o que eu falei. O alumínio dissipa bastante calor, tá? Outro também é o Memory Guard. Esse aqui também, para você que é doido com memória RAM. É sensacional. Porque, ó... Você tem aqui, ó... Que está gastando memória RAM. Você tem aqui, ó... O Samsung Internet gastando 450 MB. Você tem aqui a tela inicial gastando 250 MB. Google Play Service 251. O X aqui, 171. Que ainda não saiu do ar. O meu está abrindo normalmente. Tá? Então, você tem vários aqui, ó... E o que você faz? Você vem aqui, ó... E você vai limpar 3.91 GB, ó... Clicou. Simples assim, tá? Aqui você tem o histórico que não mostra nada. E aqui você tem o monitor, né? Onde você faz a limpeza aí, tá? Então, é bem simples isso aqui. Não tem mais nada que mostrar. É basicamente isso mesmo. E vamos para o último, que é o Media File Guardian, tá? Este cara aqui, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente escanear os seus arquivos. Para saber o que você tem aqui, ó... É para saber se você não tem nada de repetido. Ou nada de nocivo dentro dos seus arquivos. Então, ele vai verificar tudo. Ele vai verificar aplicativos. Ele vai verificar o File Manager. File Manager, vai verificar alguns aplicativos. Vai verificar outras coisas aqui, tá? Outros arquivos que você tem, certo? Para te dar uma orientação, ó... Esse arquivo aqui é grande. Esse arquivo aqui é... Tá vendo? Ele vai olhar arquivos temporários. Arquivos originais. Arquivos de data vencida. Aplicativos que salvaram arquivos. Tá? Ó... Você vai checar o database total vindo por aqui, né? É bem legal isso aqui. É um aplicativo, mas só para monitoramento mesmo. E se tiver alguma coisa nociva, alguma coisa assim, Ele vai te orientar a desinstalar ou apagar, alguma coisa assim. Certo? Bom, Joves! Esse aqui foi o Good Guardians. O vídeo ficou meio longo. Mas é um aplicativo, é só um grupo de aplicativos bem interessantes para monitorar e manter o seu Samsung cada vez mais otimizado, tá? Então é isso aí. Quem gostou, dá o like. Inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês. Fique com Deus e tchau! Tchau! Tchau!